E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, dessa vez o episódio número 15, né? E antes de trazer o convidado da vez, quero falar sobre os nossos patrocinadores que nós temos aqui no PodBet, que nos ajudam, que nos incentivam, que nos apoiam, que é 188Bet, a casa que eu utilizo aí há mais de 4 anos, tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, tem PIX no saque, PIX no depósito também. Quem está junto com a gente, sempre fortalecendo, é a UpCambio Online, a empresa que você pode entrar em contato caso você precise de AstroPay, uma das melhores taxas do Brasil, e também você comprar ou vender seus créditos de apostas, seus dólares, seus euros, é só entrar em contato com o Maico da UpCambio Online, beleza? Então vamos lá, né? PodBet número 15, estou com o cara aqui, diretamente da Ásia, o Tipster Pet, seja muito bem-vindo, Pet. Prazer é todo meu, Sérgio, prazer estar aqui, e bora lá. Vamos pra cima, bater um papo aí sobre apostas esportivas, né? O Pet é um amigo meu de longa data, já me encontrei pessoalmente com o Pet em várias oportunidades, e um cara fenomenal, um cara descontraído, que tem um trabalho muito bom na Ásia, né? Como é que você entrou nesse mundão das apostas esportivas, cara? Como é que você veio parar aqui? Bom, pessoal, em primeiro lugar é um prazer estar aqui no PodBet do Sérgio, eu acho que é um projeto aí que está muito bacana, estou acompanhando aí, eu estou no 15 hoje, né? Mas, pô, não perco um aí, sempre que eu posso, hoje eu ou estou vendo os cortes, ou eu estou vendo o programa, né? Massa. E está bem legal, parabéns, em primeiro lugar, tenho que te dar os parabéns, porque não é qualquer um que faz isso aí, né, cara? Acho que ter a coragem pra pegar e fazer um podcast é complicado, né? E veio pra São Paulo hoje, né, Sérgio? A gente está aqui em São Paulo, e assim, sou o Tipster Pet, né? Meu nome é Peterson, eu comecei nas apostas ali em 2015, de forma totalmente amadora, né? Como todos começam, né? É difícil começar e continuar pra buscar algum profissionalismo dentro desse ramo. E, cara, minha história dentro das apostas esportivas, ela é meio surreal, parece história de jogador, né? Parece história de jogador. Porque quando eu comecei, você pega, chega, encontra aqueles vídeos no YouTube, como você já deve imaginar, né? Tem muito vendedor de sonhos que não existem, então você pega e começa a enxergar muita coisa que você pode fazer e que a realidade não é assim, né? Então comecei vendo, só pra deixar bem claro, tá? Eu não lembro o nome das pessoas, são pessoas que hoje eu nem sei quem que é, enfim, pra não ficar ruim pra mim, mas realmente eu vi umas pessoas que hoje eu nem conheço, e queria saber como funcionava esse negócio, né? Depois eu encontrei outras empresas que tinham canais no YouTube e tal, e eu comecei a querer entender sobre a coisa, né? E eu conheci alguns influenciadores, já gostava do futebol japonês, que é o que eu faço hoje, né? E foi uma coisa que, como que eu posso falar? Quando eu conheci as apostas, eu peguei e segui alguns influenciadores em que eu já seguia serviço de tips, entendeu? Então o que aconteceu? Eu peguei, fiquei mais próximo desses influenciadores, eles me ajudaram a entender mais sobre o mercado, Eu vou falar muito hoje sobre o Danilo Pereira, né? Que faz parte da minha vida como profissional e como pessoa também, mas quando eu conheci as apostas, ele teve grande parte na minha vida pra que eu conseguisse evoluir, né? Fiz o curso dele, pra 2015, de 2015 até 2017 foi um período em que eu só tava ali pra perder dinheiro mesmo, pra me fuder mesmo, então, depois disso, quando eu fiz o curso dele, foi quando eu comecei a enxergar as coisas diferentes, né? Me tornei um tips, era amador, tive o meu canal gratuito ali no Telegram, demorei dois anos pra cobrar um serviço VIP, alguma coisa, porque eu queria me sentir preparado pra fazer tal serviço, Então, depois disso, eu entrei na empresa da Posto de Valor, que a gente vai falar muito aqui ainda, hoje faço parte da BAESP também, que eu fui convidado, não tenho, não sou ativo lá dentro, mas só de ter sido convidado pra ajudar ali a causa, eu acho isso muito importante, e sou influenciador de estar hoje, um pouco desaparecido por opção, a gente também vai falar um pouco disso, Trabalho na Posto de Valor, tenho meus serviços de tips, onde eu cubro totalmente, 100%, o campeonato japonês, primeira e segunda divisão, e tô aqui, tô aqui, vamos fluindo aí, e ó, é o meu primeiro podcast, Sérgio, você vai ter que me ajudar, tá? Não, vamos pra cima, cara. Ó, agora eu tô nervoso, mas quando, ó, dá uns gole aqui... Vai saltando aos poucos. A gente vai soltando. Bacana, você começou lá em 2015, né? Foi. 2015, eu cheguei depois, eu cheguei em 2016. Mas, Sérgio, tem um adendo aqui, eu cheguei sem entender, tá? Sim, sim, sim. Sem entender nada. Eu cheguei ali, quando eu conheci o que era apostar online, tá? Sim. Então, é... Fazia recreativamente, né? É, quando eu conheci a cara do site ali, foi quando eu cheguei, foi em 2015, tá? Bacana. Aí, em 2016, quando eu cheguei no cenário em 2016, eu via assim, cara, poucos influenciadores tinham naquela época, né? Poucas pessoas faziam apostas esportivas. Sim. Inclusive, o Danilo Pereira, que é meu mestre também, cara, ele já fazia apostas, só que ele era um cara mais de bastidor. Logo depois, em 2017, 2018, foi que ele... 2017 que ele veio aparecer no cenário, criando conteúdo. Então, assim, o conteúdo que a gente tinha naquela época era bem pouco, né? Tanto é que você falou que entrou numa galera que não compartilhava um conteúdo muito bom, mas... e depois que você perdeu o contato e tudo mais. Mas, como foi esse período que você ainda não era lucrativo, fazendo apostas recreativamente, né? Eu quero que você fazia para não ter resultado, porque eu acredito que pode ser espelho para muita gente que está nessa fase ainda. Então, se você pudesse falar o que você fazia, o que você deixou de fazer naquela época para poder ser lucrativo, eu acho que vai ser bem bacana para o público que vai assistir esse podcast. Exatamente, boa pergunta. Então, todo mundo que quer ser apostador é porque está passando... A maioria, tá? Não estou generalizando nem nada disso. Mas todo mundo que busca esse caminho é porque está passando por algum problema ou porque não está vivendo uma vida financeira boa ou porque não gosta de seguir ali um trabalho... O caminho que ele está... Exatamente. É, o cara que está estabilizado, o cara que está tranquilo... Ele pode até fazer, só que é muito mais difícil. A gente conhece esse caminho, mas é muito mais difícil, né? Às vezes ele pode aprender, estudar e ao mesmo tempo ali fazer o trabalho dele porque ele tem aqui dinheiro, né? E quando eu comecei, como muita gente começa, eu não tinha dinheiro para começar ou para fazer alguma coisa dentro das apostas. Então, quando eu comecei, cara, eu lembro que eu trabalhei na CVC Viagens, tá? Eu fui vendedor desde os meus 15 anos de idade. Comecei a trabalhar com 13. Ainda na época tinha empacotador de supermercado, né? Sim. Na maioria dos supermercados, né? E eu fui empacotador, trabalhava todo domingo. Depois trabalhei em lanchonete também de chapeiro. Foi por pouco tempo, mas também fiz esse trampo. E aí é... Como eu cheguei nas apostas? Cheguei nas apostas quando eu vi que, pô, eu não gostava de estudar. Não que nas apostas eu não precisei estudar, né? Sim, precisei muito, né? Precisa muito, né? Mas eu não tinha achado ainda o meu porto feliz, né? Eu não tinha achado algo que me fizesse feliz e que, ó, isso aqui se eu... Estou gostando e tal. E foi assim que as apostas fizeram... Fez comigo, né? Quando eu comecei a entender, quando eu percebi que eu estava estudando e dando a minha vida ali para isso, eu falei, mano, eu vou fazer de tudo para ser isso aqui. Que era ser um tipster, né? Então, 2015, esse período em que eu comecei e que eu não era lucrativo, foi bem difícil, cara. Foi bem difícil porque, assim, eu saí da CVC Viagens e peguei uma rescisão, que não foi rescisão, foi umas férias, de R$800, né? E nessa época eu já era casado, né? Eu tinha casado fazia cinco meses. Casado assim, a gente começou a morar junto. Morar junto. É. Então, assim, eu era o homem da casa, né, velho? Então, foi complicado. Foi complicado porque eu já não trazia nenhum tipo de... O lucro que eu trazia para casa, a parte financeira, o dinheiro que eu trazia para casa já era pouco, né? E quando eu me arrisquei, eu tive total apoio da minha mulher, a Yasmin, a gente... Quando eu comecei, a gente já estava ligado que, pô, o dinheiro vai desaparecer, né? Eu não vou ganhar dinheiro agora. Então, tenho que... Tenho que colocar isso na cabeça. Só que, para mim, o dinheiro ia aparecer depois de três meses. O dinheiro ia aparecer depois de três meses. Ah, vou fazer isso aqui, daqui a três meses eu saco, daqui a seis já saco uma boa quantia. Então, eu procurei a fazer isso. Só que não aconteceu. Você sabe muito bem. Os R$800 que eu peguei de decisão, eu achei que era um dinheiro bom para começar a investir, a apostar e não era nada. Você sabe muito bem que se você tem uma stake de R$800 hoje... Uma banca de R$800. Se você tem uma stake de R$800 hoje, uma banca maior, talvez, se você pega um mês ruim, você tem que sacar não tudo o lucro, o que você ganhou no mês. Você tem que sacar uma porcentagem para a sua banca sempre estar ali crescendo mês a mês. Já é pouco. É pouco para você viver só como apostador. E essa é a realidade. Então, R$800 de banca, para mim, era muito. Eu perdi tudo, obviamente, com aquela pressão que eu vivi. A pressão de fazer dinheiro fez você perder, na verdade. Exatamente. Eu vi uma pressão, cara, que cortou a luz em casa. E, assim, a pressão própria. Porque o apoio que eu tive sempre foi muito bom, dentro de casa. Nunca tivemos esse problema, eu só tive apoio. Então, é... Mas a pressão de você ali fazer algo em que você não está dando certo, de você querer fazer as coisas e nada dava certo. Então, é essa a pressão que eu vivi. Sim. E foi isso por um ano e meio, dois anos. Eu quebrei ali, nesse período, umas quatro bancas, três bancas, mais ou menos. E, na quarta banca, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, eu falei, ou é agora ou não é. E... Antes disso, Sérgio, nesse período em que eu tentei ser uma postura profissional e tudo mais, eu tentei arrumar emprego também, tive um problema comigo mesmo, de depressão e tal, por conta... Falta de dinheiro, essas coisas que... Não vou me esticar nisso, mas... É a carreta mesmo. É a carreta nesses problemas, né? Verdade. Que, infelizmente, acontece. Mas, você pediu demissão da CVC ou você saiu? Você pegou as férias, na verdade. Eu peguei as férias e, quando era pra eu voltar das férias, eu tinha conversado com a Yasmin e... Pra viver de aposta. Pra viver de aposta. E com 800 reais. É, só isso já é uma merda você fazer, né, cara? Isso não existe. E não deu certo. E não deu certo. Tanto é que depois você foi procurar emprego. Exatamente. Mas você se arrependeu daquela atitude que você tomou? Foi um erro que trouxe um aprendizado muito grande? Como é que foi? Ó, teve um ponto... Teve um dia crucial nessa história, né? Depois de um ano que eu tentei viver de apostas e tudo mais. E, assim, é engraçado, né? Que, assim, quando você fala, vou viver de aposta. Você assiste vídeo ali no YouTube, vídeo aqui e você acha que tá pronto, né? Sim. Ah, eu tô estudando aqui no YouTube. Não que os conteúdos sejam ruins, não. Mas, pra você fazer isso, cara, você precisa sentir ali mesmo realmente como funciona. Você precisa pegar um dinheiro, você precisa treinar, você precisa ver na prática, você precisa fazer um monte de coisa, cara. E eu achei que ia ali vendo uns vídeos ali, outros aqui. Até então, nunca tinha feito curso do Danilo, tá? E eu tava pronto. E aí teve um dia, depois de um ano, mais ou menos. É que eu sou muito ruim com o tempo, tá? Mas acho que foi mais ou menos um ano tentando fazer essas coisas. Eu comecei a sair de casa, porque eu não saí de casa, cara. Eu não dormia. Carro preso dentro de casa, não tem nem ânimo pra sair. Imagina eu com barba até aqui. Já aconteceu comigo, né? Então, eu comecei pro shopping. E aí, eu arrumei emprego na Hering. Passei nas entrevistas lá, tal. E aí, eu ia assinar. No dia que eu fui no shopping, nesse dia, eu ia assinar o contrato, né? De, enfim... É contrato, né? E aí, a Yasmin me encontraram no shopping pra ir embora. Né? Quando a Yasmin chegou, eu tava esperando já o gerente da Hering. Fazia, o quê? 40 minutos, 30 minutos, uma coisa assim. E eu falei, aí, tá atrasado ainda? Ela falou, achei que já tinha assinado, tal. Não sei o quê. Tá atrasado. Aí vai, uma hora, uma hora e meia, o cara não chegava. Aí, ela olhou pra mim e falou assim, você quer isso mesmo? Você acha que vale a pena você fazer isso mesmo? Você se fudeu um ano à toa? Você acha que você tá pronto pra largar todo o seu sonho, tudo que você tentou fazer na sua vida pra assinar agora e trabalhar, voltar a trabalhar em shopping? Aí, eu... Mano, é isso que tem que fazer, né? Eu acho que... A gente tá precisando, né? A gente não tem dinheiro, pô. E aí, respondi isso. Passou 10 minutos, ela falou, vamos embora. Vamos embora. Aí, nós fomos embora. O cara deve ter chegado e boiado não sou eu, ele que atrasou. Sim, verdade. Ainda bem, né? A gente foi embora e dali, eu voltei. Sabe quando você fica mal durante um tempo e renasce? Sim. Você queria chegar em casa, cara, pra ligar meu computador e fazer tudo que eu não tinha feito, talvez. Pra procurar todas as coisas que eu não tinha feito na vida. Sim. Comecei a fazer isso. E aí, foi quando eu ganhei o... Eu acho muito importante eu falar isso pra você também, Sérgio. Que foi aí que virou a chave da minha vida, né? Eu fiz o curso do Danilo Pereira e foi isso. Não tô vendendo, tá, gente? Não tô vendendo, mas realmente foi isso que mudou a minha vida. É... Teve um concurso... Sim. Do curso Aposta de Valor do Danilo Pereira. Muitas pessoas devem conhecer, outras não. Então, mas sempre foi meu sonho nesse período de um ano, a fazer esse curso. Sempre foi meu sonho. Só que eu não tinha dinheiro pra pagar. Não tinha dinheiro pra pagar. Então, aí, teve um concurso junto com o Quero Apostar, né? Num grupo de Facebook. Onde o tema era... O porquê você merece ganhar o curso Aposta de Valor, tá? Eu lembro que eu escrevi um texto, né? Pra participar desse concurso. Mano, três horas da manhã, duas horas da manhã, assim, escrevendo... Só que, assim, sem ideia que eu ia ganhar isso. Porque muitas pessoas participaram. O grupo tinha 30 mil pessoas pra cima, assim, que eu lembro. O quê? 500 mil pessoas participaram disso. Por aí ou mais, sabe? E eu escrevi, velho. Escrevi com coração, assim, tal. O resultado ia sair depois de uma semana. Só que, assim, quando você se propõe a fazer uma coisa dessa, você sabe que é muito difícil você ganhar. Você, tipo, escreve por escrever, às vezes. Você não tá ali, ah, vou ganhar. Nunca, pô, mil pessoas, velho. Não tem como, né? E aí, passou uma semana, saiu o resultado e eu ganhei o curso. Uma pessoa ganhava, eu ganhei. Caramba. Pô, esse texto aí, eu vou fazer um quadro dele. Fazer um quadro dele. Tá guardado a tela. O texto que mudou a sua vida. É. Eu dividi esse texto por sete partes. Sete partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Sete motivos pra você ganhar o curso. Sete motivos e, dentro desses sete motivos, tinha sete partes da minha história até eu chegar ali. Sei. Entendeu? Então, eu vou fazer um quadro ainda desse texto. E aí, divulgaram e eu fui o vencedor. Fiz o curso e aí, depois que começaram a mudar as coisas. As coisas começaram a mudar. Eu abri meu canal no Telegram. O Danilo veio falar comigo. Me deu acesso ao... O próprio Danilo, tá? O próprio Danilo foi algum funcionário da empresa. O próprio Danilo veio me parabenizar e tal. E aí, eu ganhei a porra do curso, velho. Isso foi maluquice pra mim. Quando eu ganhei um curso e eu peguei e fui pras mídias sociais, tive um crescimento muito rápido. Muito rápido. Por quê? Porque só eu fazia o Japão. Sim. E quando você faz uma coisa diferente e faz bem, é mais fácil de você ser reconhecido. Certo? Sim. Quando você faz um brasileirão igual você faz, Sérgio, tem muita gente que faz. Sim. Quando você faz uma Premier League, tem muita gente que faz. Mas quando você faz um campeonato japonês naquela época, ninguém faz, mano. Eu meti o louco. Eu fui loucaço e fiz isso. Porque eu já gostava. E tem toda uma história, porque eu fui pro Japão e tal. Com certeza. E eu mandei muito bem. E aí, eu comecei a crescer nas mídias e tudo mais. Foi só pra ser seguidor. Comecei a ser reconhecido. E daí que foi o ponto crucial. Pra eu começar a ganhar dinheiro depois de dois anos. Porque nesse tempo, essa foi a sua pergunta, né? Nesse tempo eu só perdi e só batalhei pra tentar ser alguém. Sim. Eu fiquei sem ganhar, cara. Zero. Zero. Nada. Uns dois anos assim, ganhando nada. Nada. Zero. Com a minha banca eu não conseguia. Porque a minha banca, quando eu quebrei as três, quatro, eu não vou saber de cabeça aqui agora. Eu comecei com uma de 200 reais. 250. Eu lembro que o mistake era 5 conto, mano. Não sei se era uma ou meia unidade. Era alguma coisa assim. Era 5 reais. E assim, eu já não tava mais envolvendo dinheiro na história. Eu não envolvia mais dinheiro. Porque eu sei que com aquilo eu não ia ser nada. Eu não dá. Você sabe, Sérgio. Não tem como você pagar a conta de casa. Tendo uma banca de mil reais. Tendo uma banca de cinco mil reais. Tendo uma banca de dez mil reais. Não tem como. É impossível. Não dá pra viver de apostas com uma banca de dez mil reais. De cinquenta mil reais. Não tem como. Você tem que ter dinheiro. Tem que ter uma reserva boa de emergência. Exatamente. Pra quando tiver problema, né? É uma banca considerável. Diversificar também. Sim. Muita gente quer viver de apostas e só quer fazer a aposta em si. Mas dentro do cenário das apostas é possível fazer muita coisa. Inclusive você faz. Sim. Pra poder monetizar. Mas você falou sobre o ponto do japonês, né? É só o japonês tem outra competição. Só o japonês mesmo. G1 e G2, né? É. Mas isso é um ponto importante. Porque eu sempre falo, cara, nos meus conteúdos, nos meus podcasts, sempre que a gente traz um convidado aqui, nós vemos as estratégias dele, como ele trabalha. E os caras têm sucesso justamente por isso. Porque se diferenciaram em alguma coisa, né? Procuraram alguma coisa pra se destacar e não ficaram na mesmice. Tipo de futebol brasileiro, tem muito. Tipo de futebol europeu, tem muito. Mas o que você vai fazer pra você se diferenciar? Quais são os mercados que você vai trabalhar? Quais são as competições e você foi pro japonês, né? Quando ninguém fazia. E o que foi que deu na sua cabeça pra poder fazer esse tipo de competição? Cara, tudo começa... Eu já contei essa história muitas vezes, né? Sobre como começou. Mas é sempre legal e interessante, né? Porque... Por que japonês? O cara é maluco, velho? Não, exatamente. É foda. Né? Mas é... Não sei se vocês lembram do Nintendo 64, né? O videogame que tinha. Tinha ali o Pro Evolution Soccer na época. Porque aí naquela época, quem tinha cartucho em casa era rico. A gente tinha que alugar, né? É, eu não tinha. Tinha aqui na locadora alugar. E nem conhecia ninguém que tinha. Exatamente. Então, o que acontecia? A gente... Eu alugava todo sábado. Porque ser alugado de sexta era mais caro. Meu pai só tinha dinheiro pra alugar no sábado. Quando eu ia no sábado, já não tinha quase nada na locadora. Eu gostava de jogar futebol. Então, o único futebol que sobrava era o Pro Evolution Soccer japonês. Que não era só o time. Era tudo. As letras, as legendas. Tudo, velho. Era do Japão mesmo, o cartucho. Entendeu? Então, eu comecei a alugar isso porque não tinha o outro. E aí, o que aconteceu? Pra eu começar a ir pro jogo, demorou um tempo, viu? Porque você ler japonês ali e ir pro jogo é difícil, né? Mas eu comecei a alugar essa fita todo sábado. Todo sábado eu comecei a alugar essa fita. Eu entregava na segunda. A segunda foi entregada. Eu passava o final de semana jogando aquilo lá. Comecei a gostar dos escudos, do cachorro e do rei sol na época. Eu tava voando, jubilioato. Eu comecei a gostar, a viver aquilo, sabe? Por mais que seja um motivo simples, mas eu gostei. E aí veio a Copa de 2002, cara. Que foi Coreia e Japão. E a Copa de 2002, pra mim, foi muito linda. E tem muito sentido pra gente, né? Porque a gente foi campeão. É. Né? Verdade. E o Japão e a Coreia foram bem nessa Copa. Também. Foram bem. E assim, eu via o estádio Saitama, via os estádios do Japão, eu ficava encantado, cara. Não sei se é porque a gente foi campeão, mas eu vivi ali uma coisa diferente. Sim. Eu fiquei com isso na cabeça. Com mais ou menos 10 anos de idade, eu tive uma empregada japonesa. Empregada não. Ela era uma babá, desculpa. Sim. Era uma babá. A gente mudou pra Ribeirão Preto, morava em São Paulo. A gente foi pra Ribeirão Preto e meu pai não tinha tempo de cuidar da gente. Então, ela era tipo uma babá da gente. A gente fala babá, parece que é rico, né? Mas não. Era uma pessoa que cuidava ali da gente por um tempo. Enquanto os pais iam trabalhar. Na verdade, só meu pai. Porque eles separaram e tudo mais, então não tinha. É impossível. Meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 8. Então, é... E assim, foi por um curto período, viu? Porque a gente ficava sozinho mesmo e a gente se virava. Então, é... E ela é japonesa. E o marido dela, eles foram pro Japão, tá? E aí, ele falava dos times, do Kashima Reisol, do Kashima Antris, que não sei o quê. E aí, tipo, teve esse momento também. E eu falei, mano, que da hora, sabe? E aí, nesse momento, ainda tinha um Nintendo 64 e eu ainda no locadora, já com essa idade. Porque é importante falar de tempo, né? Quando eu alugava essas fitas, foi de 4, 5, 6 anos. Depois eu fui pro Ribeirão Preto, continuei, cara. Continuei ainda com o time na cabeça. Gravei. E aquela coisa de criança. Quando você grava uma coisa que você gosta, você vai ficar com ela. E aí, chegou as apostas. Aí, eu falei, cara, pra eu ser bom, pra eu ficar reconhecido aqui, eu preciso batalhar muito. Porque tem muito cara bom aqui já. Por mais que, naquela época, não tinha muitas pessoas, como hoje tem, nem falo que é bom, tá? Tô falando de influenciador. Porque uma coisa é ser bom, outra coisa é ser ruim, tá? Mas, antes, já tinha pessoas que trabalhavam no Brasileirão. Você mesmo, Sérgio Freitas. Pô, se eu fazer Brasileirão aqui, você tem o Sérgio Freitas. Ninguém vai olhar pra mim. Vai olhar pro Sérgio Freitas, tá doido? Entendeu? Então, é um exemplo que eu tô te dando, sacou? Então, é, tinha muito disso. É porque todo mundo vai escolher o campeonato do seu país e tudo mais. Com certeza. Então, pô, e o Japão? Porque, falei, caralho, o Japão! Aí, eu comecei a pesquisar, Sérgio. Comecei, sabe quando você tem toda a lembrança dos escusos, do que você gostava? Comecei a ver história e tal. Pô, aí tinha Google, né? Aí, eu fiquei encantado de novo e comecei, cara, sem conhecer nada. Sem conhecer nada e fui de cabeça, assim. Fui de cabeça. E como eu era amador ainda, eu apostava mesmo, sem saber. Ah, se tá melhor, o outro tá melhor. E comecei assim. E depois eu comecei a trazer esse público. Me senti um pouco pronto. Falei, eu não tô cobrando nada de ninguém. Eu vou postar no Instagram pra ver o que as pessoas acham. Entendeu? Então, aí começou assim. Bem assim, naquela coisa bem amadora mesmo. Até se tornar algo bem foda. Sim. Você uniu algo que você gostava bastante, né? Com a oportunidade, porque ninguém fazia. Sim. E foi pra cima do mercado. Mas, no início, você já não era tão lucrativo ali. Ou você já começou, desde o começo, com um resultado positivo bacana? Comecei bem mal. Comecei bem mal. Pra mim, mesmo, pra minhas apostas, foi bem ruim. Foi bem ruim porque, pô... Imagina, você já não conhece muito o mercado. Você vai pra um país que, pô... Dificiaço de... Muito difícil, muito complicado de conseguir informação. Então, você vai se foder. Não tem como. Com certeza. Muito, muito. E aí, no começo, você fazia as apostas pra você. Até ganhar confiança. Até ver onde você era bom. Até ganhar confiança. Eu tinha... Nesse período, Sérgio, já tinha meio que passado todas aquelas coisas que eu te falei, né? Falei muito, né, mano? Acho que eu falei muito, né? Mas, enfim, é meu primeiro podcast, pô, tem que dar o desconto. Mas, é... Eu já tinha passado esse período e o que aconteceu? Eu já tinha assinado algum serviço de tips pra ver como que era e quebrei por conta de serviço de tips, tá? Seguindo gestão, beleza? E eu assinei um serviço de tips do cara postar. Do cara postar. Só que eu não assinei pra seguir os caras. Enquanto estudava o mercado japonês? Sim. Só que eu não assinei pra seguir os caras. Eu assinei pra ver como que era aquilo. Sim. Tipo assim, eu não tinha... Como tips te agia, né? É, eu não tinha dinheiro pra assinar o serviço, véi. E eu assinei pra ver como que era. Sim. Como que é aquilo, véi? Não, então, é o que eu sempre falo também. Cara, você vai pagar uma consultoria, você não vai somente copiar e colar. Também, é possível. Tem gente que quer isso, a praticidade, né? Sim. Mas, quando você tá dentro de um serviço como esse, é possível aprender muito. Sim. Como o tips te pensa, quais são as apostas que ele escolhe, o que é que ele deixa de mandar, o que é que ele manda, né? Qual a gestão que ele utiliza, qual o mindset que ele tem. Então, é possível aprender tudo isso só vendo ali o que o cara tá fazendo. E muita gente não tem essa noção. Quando a pessoa quer aprender isso, ela tem tudo ali. Sim. E assim, eu comecei a perturbar os caras. Assim, ah, por que você fez isso aqui? Aqueles caras que vão lá atrás. Sim. Aí, eu comecei a fazer essas perguntas e tal. Pô, eu tirei muitas coisas, assim, básicas. Aquelas coisas mais iniciais do que era postar. E eu consegui aprender muito com esses caras no início ali. Coisas mais simples e tudo mais. Como eles tinham seis grupos, o horário que mandava, tipo, como mandava. O que os clientes gostavam. É. É. É, porque hoje eu trabalho de uma forma muito diferente, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, deu pra ter uma base, né? Fiquei ali e tal, aprendendo com isso. E quando eu me senti pronto pra... Como eu vi que tava dando bom pra mim. E aí, eu comecei a mandar nos grupos de desenho dos caras, que eles tinham muitos, né? Isso aí. Deve ter até hoje, né? Mas, é... Algumas apostas. E eu perguntei primeiro, né? Pode? As caras devem pensar, pode, japonês e tal. Não vai atrapalhar nada aqui, então pode. Aí, no que eu comecei a mandar, nos desenhos, começou a dar bom, assim. Aí, eu parei de mandar. Depois de um mês, dois meses. No que eu parei de mandar, a galera começou a falar, cadê aquele cara do Japão? Ele sumiu, pô. Cadê aquele cara do Japão? Cadê o... É pet, né? Cadê? E aí, eu fui inteligente, né, pô? Eu fui inteligente, eu não tenho o que falar. Nessa parte, eu fui bem inteligente e os caras deixaram. De qualquer forma, eu fiz ali, muita gente conheceu o meu trabalho. Sim. Entendeu? Então, é... Sentiram falta. Quando eu percebi que sentiram falta, eu falei... Caralho! Da hora, né? Aí, eu criei meu canal do Telegram, o gratuito. Porque eu fiquei mais dois anos aí, de graça, ali. Um e meio, dois anos, foi por aí. E muita gente veio dali, daqueles grupos de resenha. Não. Não, não. Porque, tipo assim, nem todos falavam, né? Sim. Ninguém queria ver o japonês. Mas foram uma base de 20, 30 pessoas. Já é uma boa base. Sim, pra começar. Exatamente. Pra não mandar um negócio pra ninguém, né? Exatamente. Pra já ter uma pessoa pra olhar. É. E aí, depois, eu tive coragem de aparecer no Instagram. No que eu apareci no Instagram... É... Pô, tive que ter coragem. É bem difícil aparecer ali. E aí, eu comecei a evoluir nesse aspecto de começar a mostrar meu trabalho. Começar ali, entender como que funcionava. Porque quando você é um apostador, Sérgio, naquela época que a gente começou, você não... Quando você passa do mais difícil e sabe o que vai fazer, você tem que entender também como você vai fazer com o marketing, velho. Sim, é. Isso é muito complicado. É muito complicado. Pensa. Se eu não aparecesse no Instagram ali, ou até hoje não tivesse aparecido, eu ia estar aqui, cara. Com certeza. Eu ia estar aqui, cara. Você tem que precisar mostrar as caras. Igual você fez com o seu canal. Sim. Igual você fez com tudo na sua vida. Então, é muito difícil. Tem vários estágios onde você passa e precisa aprender um monte de coisa que você não fez. Então, depois que eu fui pro Instagram, de forma amadora, sem carisma, é foda. Você vê o primeiro vídeo que você faz assim, é uma bosta, cara. Mas mesmo assim você fez, né? Mesmo assim eu fiz. Eu acho que está aí o diferencial, cara. A pessoa tem que tomar atitude, né? Porque a internet, ela é muito... Você consegue conseguir... Você tem potencial pra conseguir muita coisa. É escalável. Então, a partir do momento que você compartilha o que você está fazendo, como você está fazendo, as pessoas se identificam. Pô, massa o que o cara faz. Bacana. Que nem você fez lá no Telegram. Mesma coisa que você fez pro Instagram. E isso abriu portas pra você, né? Muitas, cara. Muitas. Eu lembro que eu ainda não cobrava o serviço quando eu comecei no Instagram. Pô, chegou... Acho que eu cheguei a 6 mil seguidores, porque era muito, velho. E eu nem cobrava nada ainda. E eu não cobrava por conta que... Por estratégia. É porque eu respeito muito a história que eu tive. E se eu tenho uma história que eu tive experiências ruins de seguir tipsers que não... Que me fizeram acreditar neles e eu perdi dinheiro e quebrei por isso, eu só não vou fazer a mesma coisa pra outra pessoa. Entendeu? Isso é egoísmo. Tá ligado? Então, tipo, eu falei... Ah, tu vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Aí, acho que não foi no segundo ano que aí eu abri o meu serviço VIP e tal. E o que é que muda, cara, de você fazer suas apostas? Primeiramente, fazer as apostas só pra você. Depois, começar a compartilhar essas apostas de forma gratuita. E, por último, compartilhando apostas, ir para um grupo pago agora, onde as pessoas vão seguir as suas tips com muito mais confiança, porque estão ali pra justamente isso, né? Receber as apostas e esperar um lucro disso. Então, em termos de psicológico, em termos de seleção, de filtro, de comportamento dentro do mercado, em termos de agressividade, como é que é que muda? Posso te falar, Sérgio? Nesse aspecto, nessa minha mudança de fazer as apostas pra mim, e começar a vender algo que as pessoas me pagassem, e assim, pô, estão me pagando, eu vou ter que mandar muito bem agora, eu continuava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Não mudou muito pra mim. Não? Porque eu continuei bem. Sim. Eu continuei. E isso ajudou. Porque se eu pegasse uma Bad One ali, eu sei que talvez o seu mindset como tipster, e como profissional pra vender o serviço, vai afetar. Não tem como. Afeta. Mas eu tive um momento muito linear e bom como tipster na minha vida. Isso é engraçado, cara. Porque eu tive mesmo. Tem uns resultados comprovados que a gente não conhece. Entendeu? O mercado ali, assim, eu comecei, Sérgio, com o mercado europeu. Sim. Como muita gente começa. Só que dentro desse mercado europeu, se a gente for tratar de japonês, mercado não, casa, tá? Se a gente for tratar de japonês, eu já mandava handicap asiático. Dentro da Bet365, dentro de qualquer casa europeia. Então, eu comecei a trabalhar com o mercado asiático, dentro de casas europeias, desde cedo. Desde cedo. Então, pra mim, quando eu fui trabalhar com clientes que só tinha Panther Play, seu 8.8 Bet, ou qualquer outra casa, pô, eu já tava ali, eu já sabia. É a mesma coisa. Só mudava liquidez. Sim. Entendeu? E só mudava onde você tava. Entendeu? Então, pra mim, não foi difícil. Sim. Não foi difícil. Pra mim, foi difícil depois trabalhar com investidor, e aí, pô, o dinheiro veio pra você. Foi mais complicado. Mas eu não senti muito isso, não. Foi até tranquilo. Porque quando você vende algo real, quando você é uma pessoa que vende algo honesto, algo certo, você não fica pressionado com possíveis... Você não tá vendendo mentira. Quando você exagera na hora que você vende, quando você coloca que o seu serviço aqui, ele é aqui, aí você vai ter esse problema. É. Aí você vai ter esse problema. Você gera uma expectativa muito grande na galera, e você não consegue entregar, e a cobrança vem, né? Exatamente. A cobrança vem pra si mesmo. Como eu vim, como eu esperei muito pra vender, quando eu comecei a vender, era algo que eu... que eu sabia que eu tava vendendo, pô, não me gerou pressão. Não me gerou nada. Eu continuei fazendo o que eu tava, porque eu vendi aquilo. É isso aqui. É isso. Entendeu? É isso aqui que eu tenho de resultado, é isso aqui que você pode ter, é isso aqui que você pode... Sim. Sabe? É isso, cara. E você falou uma coisa interessante, que é em relação ao mercado europeu e mercado asiático, né? Muita gente não sabe nem a diferença, mas isso faz muito sentido na hora da venda do produto e na hora da utilização também. Exatamente. Até porque o mercado europeu é basicamente o quê? É ali nas casas europeias, né? Só que ali tem a limitação. É. E tem um juiz maior também. Exatamente. E aí quando você vai pro mercado asiático, você tem uma liquidez maior, você consegue investir mais dinheiro e você não vai ser limitado. Exatamente. Então foi isso que você passou a fazer, né? Já fazer um mercado asiático dentro da casa europeia. Isso, é. E eu não fui limitado, eu fui limitado três vezes já na B3B5. Primeira vez que eu fui limitado, eu lembro até hoje, foi mó legal. Falei assim, ah, meu diploma, da hora. Agora você é um apostador de fato lucrativo. Só que assim, não foi a primeira causa. Foi também por minha causa. Porque teve um aninho na minha vida que eu trabalhei numa na Várzea. Sim. Trabalhei na Várzea. Eu quis ser, viver essa história aí. E foi bem, pô. Fui muito bem, cara. Foi muito bem. Só que eu quis parar. Porque eu falei, pô, preciso dar atenção no que me trouxe até aqui. No que as pessoas gostam de mim. Você tem um propósito maior do que só ganhar o dinheiro ali. Exatamente. E tempo, assim, não é que, seria até hipocrisia da minha parte se eu falar, eu parei com o europeu porque eu ganho mais com o asiático. Não. Não. Só que eu pensei no longo prazo, cara. É, pensei no longo prazo. Tipo assim, eu tinha uma banca ali onde eu nunca sacava, era baixa ainda. Pô, eu comecei a vender meu serviço e minha banca era baixa. Nunca tive dinheiro assim pra, sabe? Enfim, você não precisa ter uma banca alta também pra ser, né? A gente não pode materializar as coisas e colocar a parte financeira sempre em cima dessa mesa. Nunca. Com certeza. A gente precisa falar com as pessoas honestas, as pessoas éticas, enfim. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu fui pro mercado asiático, foi por conta de opção e foi por conta de inteligência também. Porque se eu não tivesse ido pro mercado asiático, talvez eu não ia estar vivendo a vida que eu tô vivendo hoje. Entendeu? Consegui investidores, consegui um outro lado das apósitos esportivas que eu não preciso ficar aparecendo, por exemplo, pra conquistar. As pessoas procuram. Entendeu? Então, quando eu fui limitado na Best 365, foi por conta de seguir outros chipsters. Nem foi por minha causa. Eu trabalhei um ano, ajudou. Fui muito bem. Pô, chegou a mês que eu já fiquei a falar de unidade. Vamos falar de unidade? Fiquei 40 e dúvidas na dispositiva. Olha que gostoso. Muito bom. O que pra mim é... Parece que é... Nossa, fiquei sem. Isso não é nada. Foda-se. Tem que saber como você conseguiu aquilo, como você conquistou aquilo. Foi fácil? Foi difícil? Com quanto que você conseguiu? Entendeu? E eu sabia que, entendendo a liquidez do mercado, o que muita gente não entende, eu falei, pô, se eu tiver uma banca de 100 mil reais e seguir, sei lá, um futsal, futebol de areia, será que eu vou conseguir pegar mistake aqui e jogar tudo? Não vou, velho. Não vou nem fudendo. Eu não vou. Então, eu preciso pensar no que eu vou conquistar depois. E se eu continuasse lá, outra pergunta, outra coisa. Sim. Como que eu vou continuar sendo que eu vou ser limitado? Quando você foi limitado, qual a decisão? Você falou que ficou muito feliz. foi uma formatura para você. Sim, é. Exatamente. Mas qual a atitude que você tomou depois disso? A atitude que não se deve fazer. Criar outra. Que é proibido, não é? Isso não é proibido? É. Criar outra conta em outro CPF. Sim. Entendeu? Que não seja no meu nome. E isso é proibido. Sim. E eu falei, pô, eu não vou ficar trabalhando assim, cara. Eu não vou ficar trabalhando assim. Pô, aí eu fui limitado rapidão na segunda conta, na terceira foi um dia. Sabe? Claro, hoje tem outras coisas que você pode fazer, para não ser e tal, mas eu não vou ficar preocupando com isso. Eu só quero ganhar dinheiro da forma certa ali e tal. Quer evoluir, na verdade. Não que, Sérgio, não que não seja certo ganhar dinheiro no mercado europeu. Isso é, pô, isso me ajudou pra cacete, pô. Isso, eu não tô aqui, só não tô aqui comparando o mercado europeu com o asiático, não, os dois são bons. Os dois são ótimos. Mas são diferentes, né? São diferentes. Do tanto que eu ganhei dinheiro com o mercado europeu, tanto de tipsters, de best-seller assim, que me ajudou pra caralho, só tem que agradecer. Entendeu? Mas, pensando no longo prazo, pensando na evolução que você pode ter no mercado, eu falei, é o que eu quero, é isso, o mercado asiático. E foi essa mudança, entendeu? E principalmente porque o mercado asiático te traz outras possibilidades, como você mesmo falou, que são os sindicatos investidores, que você conseguiu chegar até eles, né? Exatamente. E como foi que você chegou lá? Vamos lá. Tem uma história boa e uma ruim. Sim. Qual que você quer ouvir primeiro? Manda ruim primeiro. Dá ruim? Então, eu fui pro sindicato, fui convidado pra... Quando você chega no sindicato, você sabe, né, Sérgio? Eu super assumo, é o sonho de qualquer profissional. Trabalha no mercado asiático. Exatamente. Eu cheguei no sindicato, quando eu ainda, eu não tinha mudado pro asiático. Ah, sim. Eu fui muito cedo. Fui convidado, não fiz o teste, fui pra Puntin, né? Pra Puntin, lá de Londres. E eu fui chamado sem fazer teste. Você tem uma ideia. Por indicação? Indicação. Indicação. Você já deve estar a imaginar quem indicou. Sim. É. Então, eu fui por indicação, não fiz teste, e já ganhando, já ganhando. Só que eu não tava preparado. E até, é engraçado que acho que vai ser a primeira mão aqui, viu, no seu podcast. Eu fiquei no sindicato, Sérgio, oito meses. Oito meses, tentando trabalhar em Copinha. tentando trabalhar em... Não deu certo, velho. Por quê? Porque o mercado europeu, ele é lucrativo, ele vai te trazer mais dinheiro em um curto período de tempo, porque você trabalha com abertura. Sim. Né? Pegando os erros das casas. Só que logo elas corrigem. Quando você pega isso no Apuntin, na verdade, você não pega tudo. Vai aparecer pouquíssimas coisas ali. Ali é asiático. Às vezes. É. Aí já sofreu a correção. E eu digo nem de todas as competições. Tem algumas que vão abrir ali. Sim. Ou seja, você já vai mudar todas, todo o que você já trabalha. 30% vai estar ali só. 30% tudo diferente. É. Exatamente. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei trazer isso para a Apuntin, mas fazendo com as linhas asiáticas já corrigidas. Eu falei, pô, vai dar aqui. Eu acho que aqui, pelo que eu fiz aqui, de precificação, vai dar. Tentei começar a fazer isso. Pô, deu muito ruim. Deu muito ruim. Eu fiquei... Eu saí da Apuntin, cara. Menos 21. Menos 21. Menos 21. E nem o japonês me ajudou. Nem o japonês. Porque o que aconteceu? Na Apuntin eu entrei com uma certa moral pela indicação que eu tive. Então, na Apuntin você tem um limite de apostas que eu fiz na semana. São 8 apostas. 8 unidades, né? Isso muda de apostador para apostador, mas geralmente é nessa faixa. Exatamente. São 8 unidades. Aí eu pedi para aumentar. Eu pedi para aumentar e aumentaram, velho. Aumentaram. A moral que eu estava. Aumentou para 16, cara. Caramba. Por causa da copinha que estava tendo, por causa dos estaduais. Eu falei, vou mandar aqui, vou fazer uma diferente. Vou tentar fazer, cara. Vou fazer essa porra. Bicho, eu tomei no cu, cara. Nossa. E aí, hoje, como profissional, como alguma coisa, ainda os apóstolos, é a maior decepção da minha vida. De ter aceitado uma coisa onde eu não estava preparado ainda para viver. Porque eu não tinha experiência, Sérgio, ainda de mercado asiático. Sim. Para as pessoas mexer com essa quantidade de dinheiro que o sindicato, eu não estava, cara. E é uma dica até para o pessoal, o seu público que está assistindo. Sim. Fala sim na hora certa, cara. Por mais que seja uma coisa foda para você. Por mais que seja uma coisa que você queira muito, né? Fala sim na hora exata, quando você sentir que está pronto, quando você... Por mais que seja uma coisa maravilhosa, uma coisa... Pô, vou aceitar. Mas isso pode ser um grande problema para o restante da sua vida. Porque o meu nome está manchado lá agora. É, e você já perdeu a oportunidade para você chegar lá de novo agora. Exatamente, cara. E se eu aceitasse agora? Aí era outra história, né? Meu Deus do céu. Fala assim, me dá. Vem, sabe? Não, verdade. Entendeu? Eu passei dois anos na Puntinho, cara. E eu tinha lá... Eu passei seis meses primeiro fazendo o teste. Consegui gerar uma lucratividade boa. Ficava puto com esse negócio de limite de apostas semanais. Mas eu também não entendia. Se adaptar a isso é muito difícil. Eu não entendia que o negócio era você filtrar e só mandar as boas lá, tá entendendo? Sim, sim, sim. Esse é o segredo. Sim, sim. E eu queria agressivar e não podia. Porque você é agressivo para você e para o que você faz é excelente. É maravilhoso. Exatamente. E aí eu tentando mandar apostas, quase todas as apostas que eu fazia e não conseguia dar conta, né? O resultado não vinha. Então eu passei dois anos lá e eu fui lucrativo em over e fui negativo em handicap. Inclusive, agora em janeiro, eles pagaram a última comissão, só que aboliram o mercado de gols. Sério? Ninguém podia mais mandar gols em live lá. Porque a maioria dos chips eram negativos. Entendi. E eu era lucrativo ali. E aí quando excluíram essa opção, eles perceberam que eu teria dificuldade para ser lucrativo em handicap e me dispensaram. Entendi. Então é uma experiência também que eu tenho, que se eu tivesse filtrado mais, cara... Sim, sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Perfeitamente. E é complicado, velho. É complicado porque, pô, vai ficar sempre uma pedrinha ali na minha vida, no sindicato da pontinha ali que, pô, me dá isso na minha mão hoje, velho. Eu vou amassar. E assim, filtrando, sabendo mais, tendo mais experiência. Pô, a gente sabe, a gente conhece o quão profissional a gente é hoje, o quão a gente é preparado para isso. E aconteceu comigo na época que eu não estava ainda. Eu aceitei. Mas o importante é que você identificou onde você errou. Sim. E se eu pudesse dar um outro conselho, é, cara, existem outros sindicatos também, existem outros investidores. Então, se você realmente quer isso para a sua vida, você sabe os caminhos para poder chegar lá. E é só focar, né? Que é possível. É possível. E assim, é muito dinheiro que envolve esse sindicato. Você sabe, né? Quando eu fico imaginando assim, caralho, se eu tivesse entregado, que eu entreguei aqui no meu serviço de chip, que assim, não é mil unidades ou 500, unidade ou 200, 300, não. Eu entreguei o que ano passado foi 18, no mercado asiático, ok. E saí em cima da stake deles. É, entendeu? Aí lá dá para fazer. Lá é algo mais propício a isso. É que eu não quero falar diferente ou elevado, porque eu não quero desrespeitar em momento algum aqui o mercado europeu, tá? Sim. Que eu acho que tem muitos profissionais excelentes, muitas pessoas éticas que fazem isso. E ano retrasado eu fiquei 33, velho. Unidades no ano. Uma gestão de 50, no mercado asiático, velho. Muito bom. Isso é muito bom, pô. Sim. Entendeu? Então, e esse ano eu estou menos 14. Eu estou tendo 13. Acertei o consultor de sapo, eu disse ontem. Foi. É, mas depois não entra nesse assunto. Mas enfim, é foda. É foda. Mas é aprendizado. E depois que você saiu, você saiu quando da Puntinho? Sérgio, acho que foi em 2000 e quê, velho? Com o tempo eu falei que eu sou ruim. 20, 19. Não, foi antes. 19 ou 18? 19? Nessa faixa. Foi nessa faixa. Acho que foi no mês de 19, fim de 18, alguma coisa assim, cara. Então, você deixou de trabalhar em sindicato, passou a trabalhar só para você e seguindo o seu serviço. E eu lembro que nesse meio tempo, você fazia uma coisa diferente, né? Não sei se ainda faz até hoje, que era o Corujão. O que era esse negócio de Corujão? O Corujão, né? Ele foi criado muito por conta do campeonato do trabalho, né? A gente sabe que o Japão ali... Madrugada. 12 horas, 12 horas de diferença da gente aqui. Então, eu falei, pô, eu preciso trabalhar em live. Eu não posso só assistir aos jogos. Você pensou que dá hora de trabalhar em live de madrugada e tal? Então, eu peguei, abri um canal na Twitch e falei, eu vou para a Twitch, mas com nenhum propósito de ser um grande na Twitch, nem nada. Eu só quero mostrar o jeito que eu faço. Porque você estava ali todo dia, de madrugada. Teve duas partes do Corujão. Teve dois Corujão, né? Um Corujão, onde eu passava conteúdo para as pessoas assistindo os jogos, que foi o Corujão no ano 2020 ali. 21. Tá vendo? É 20. 20. E o outro Corujão que foi para nós beber junto. O Corujão de 2020, pô, trazia um conteúdo do caralho para as pessoas, sabe? Eu assistia os jogos e passava toda a minha visão, linhas, enfim. Foi bem legal. E o de 2021 foi para beber. Foi uma coisa totalmente assim, informal. Foi uma coisa que, ó, vamos ficar juntos assistindo o jogo, vamos beber. Vamos. Sem entrada. Zero aposta. Não, a gente não fazia aposta. Até porque a gente não pode misturar essa porra. Só as pré-jogo. Só as pré-jogo. E acompanhava o jogo. É, o que eu fazia, ó. Se você entrar para o Corujão antes de começar os jogos, eu vou te passar todas as apostas que eu fiz lá no VIP. Massa. Para pegar audiência, né? Massa. Então, mas durante o jogo, nenhuma aposta. Era algo que é uma coisa, cara. Porque assim, não era só que bebe um pouquinho. Não, aí ficava louco. E as pessoas ficavam bebendo também. Eu falava, ó, bebe aí, que não sei o quê. Então, foi bem engraçado. Foi um Corujão totalmente descontraído. E isso deu problema. Foi? Deu problema. Porque quem não assistiu, começou a comentar em vídeo, vídeo de outros influenciadores. Ah, aquele bêbado que fica mandando aposta bêbado, que fica planejando as apostas. Pô, as pessoas me pegaram para Cristo. Tá ligado? Falando que eu estava mandando aposta bêbado, falando que eu estava fazendo tudo bêbado. Pô, velho. Mas eu tive muitos defensores também nisso aí. Porque sabe como que funcionava isso aí. Sim, sim, sim. Sabe? Tipo assim, pô, a gente ia... Eu ligava a Twitch e a gente ia assistir o jogo junto. E só. Até porque, Sérgio, quando as pessoas... Ah, o que eu faço aqui, Pet? Eu não sei. Eu não sei. Não faz nada. Eu só quero ver o jogo. Eu só quero ver o jogo. Eu só quero extrair aquilo que eu estou vendo do jogo. Porque mesmo que eu beba, eu não vou esquecer o que eu vi do jogo. E os jogos começavam a que horas? Então, Sérgio. Tinha vez que tinha jogos já uma hora. Mas geralmente sempre as duas. Aí ia duas. Aí tinha os que começavam às três. Tinha umas... Teve corujão que eu fiquei até oito horas da manhã, velho. De um até uma hora da oito horas. O jogo começou às seis, né? Aí é duas horas. Então, aí teve corujão que eu fiquei até às oito, mano. E a galera chegava junto mesmo, acompanhava. Quando foi o auge, assim, ó. Muita gente pode achar que é pouco. Mas eu acho maravilhoso, cara. Exemplo. Teve momentos no corujão que, tipo assim, era quatro horas da manhã, chegou quarenta pessoas, velho. Nas quatro da manhã. Às quatro da manhã. É muita gente. É muita gente, velho. É claro, foi um ou dois, assim. Mas, assim, se a gente for considerar os outros programas, eu sempre gosto de passar aqui o número certo, né? Pô, vinte e cinco pessoas. Vinte pessoas. Ali, às três da manhã. Bateu isso. Depois, o corujão eu não comecei a mais divulgar. Eu não divulguei mais. E aí, tipo, era muito pouco. Era, tipo, ficava cinco, dez. Mas porque eu não tava vendendo ele. Eu não queria que as pessoas entrassem ali pra eu vender alguma coisa. Eu simplesmente abria ali, vão passar a madrugada comigo? Era isso que eu queria. Entendeu? Até porque eu comecei a fazer futebol manager. Fiz um dia. Tentei jogar Counter Strike no outro, nos pré-jogo. Nos pré-jogo, né? Antes de começar. Então, é algo bem tranquilo. Só descontração mesmo. Não era pra vender ou pra promover o meu trabalho. Era mais pra, pô, se eu passo a madrugada sozinho assistindo o jogo, por que não chamar as pessoas que querem colar? Então, ali depois, no finalzinho, foi cinco, dez pessoas no máximo acompanhando comigo. Mas, assim, com foco, com o objetivo de conversar e dar risada. Bacana, bacana, cara. Agora, mudando um pouco de assunto, voltando pra um conteúdo mais técnico. Queria saber o que é que você acha de muito importante na hora de analisar um jogo. Filtrar suas apostas. Eu sei que você acompanha bastante os times japoneses. Tem alguns contatos importantes. Conhece algum site. Alguns sites importantes também. Mas, cara, pra você selecionar um jogo, como é que você vai atrás? O que é que você faz? Tem power rank? Tem estatística? Tem feeling? Como é que é essa análise de jogo que você faz? Sim, sim. Ó, Sérgio. Quando eu percebi que eu tava entendendo como funcionava realmente. Porque tem vários estágios pra você chegar a entender como funciona ou como tem que fazer uma precificação. Você sempre acha que você já sabe, né? É. Só que você não sabe. Mas quando você percebe, quando aparece aquela chavinha na sua cabeça onde você fala, Ah, agora é isso aqui? Essas coisas estão que eu tenho que fazer? E aí você começa tudo de novo pra entender o que você deve fazer pra chegar num preço. Eu, a minha base de ensino, de profissional é muito da posse de valor, como eu já te disse, com o Danilo Pereira. Então, no meu início eu comecei a trabalhar com Fairlines, né? Hoje eu trabalho com elas, mas de forma diferente. Eu uso mais o sistema. O Danilo dá um caminho pra você ser profissional. Eu sempre falei isso. Mas quando você acha o seu mesmo, o seu caminho, pô, aí é melhor ainda, né? Com certeza. Então, por todos os pilares que a gente chega na precificação e você deve seguir esses mesmo, porque sua base também, talvez seja do Danilo, né? Com certeza. De fio de controle, enfim, não preciso falar todos aqui. Mas hoje eu acho que o principal pilar pra você ser lucrativo é o conhecimento sobre a competição que você trabalha. Porque é que eu esqueço que eu também tenho pessoas aqui, a gente tem pessoas que estão assistindo que não conhecem os básicos. Não, é, os termos técnicos, algumas coisas. Mas a gente usa muito, como funciona? A gente tenta enxergar valor nas linhas erradas, né? A gente vê o que tá justo e o que não tá, o que tá justo e a gente não entra. A gente tem alguns pilares. Tá entrando aqui, tem um convidado enxergando. Pode sentar aqui, cara. Senta aqui. Senta aqui. Vou deixar o cérebro. Massa. Esse é o Nathan, né? Que trabalha com você. Tipster 9. Tipster 9. Beleza. Famoso tipo Sergi La Liga agora. Massa. E tem cara de espanhol, viu, cara? É, não tem? Tem. Não é espanhol. Ah, tá explicado, então. Tá vendo aí como o cara já conhece a galera? Olhar pro rosto e identificar a nacionalidade. Mas, continuando, só pra gente não perder o andar do assunto, Sérgio. Eu uso hoje muito das Fairlines ou a base dela pra encontrar valor em jogos, né? Não uso mais o sistema de Fairline, tá? Não uso mais. Tá tudo automatizado em outra planilha que eu uso, né? É, que uma outra pessoa faz pra mim, tá? E essa pessoa é o Jairon Almeida, um puta de um cara... O cara deve ter QI de mil, velho, porque é foda, tá? Então, a gente trabalha assim. Tentando encontrar erros nas linhas de Handicap Asiático, principalmente, né? Hoje, no mercado de gols, eu sou um pouco... Faz parte ali das minhas após 20%, 10%. E, assim, eu acho que o princípio de tudo é você conhecer... Quando você já conhece a precificação, o sistema que você faz, tentando ali enxergar erros em Early Beds ou em Today Beds, você tem que conhecer o que você sabe da competição que você trabalha. Quando você traz isso pra sua precificação, eu acho o ponto ideal, o ponto focal, o principal objetivo pra você enxergar valor, tá? Mas, basicamente, é isso. Eu tento encontrar erros onde eu conheço a competição, conheço ali os times, enfim, pra tentar ali tirar o valor dos oddmakers no que eles precificam. Você pode até trazer um complemento pra essa pergunta pra gente conversar mais disso. Eu acho importante, se você quiser, fica à vontade. Com certeza. Se você quiser fazer uma pergunta mais objetiva, fica à vontade que a gente, pô... Não. Sabe de sobra. Conhecimento sobre os times. Isso é uma base muito importante em relação à precificação. Você falou sobre o sistema do Danilo Pereira, que, cara, eu acho que isso acontece com 90% dos casos. Você vai ter aquele conteúdo absurdo ali. Pá, uma chuva de conhecimento. Então, como é que você vai aproveitar tudo isso, né? Às vezes, você vai adaptar pra você. E foi o que você fez. Eu também fiz. No meu caso, eu adaptei. E é o que ele quer também, cara. Ele sempre fala. Eu dou o caminho, né? Aí vocês vão ter que... Aí você adaptou pro seu jeito. E em relação ao futebol japonês, nesse sentido, procurando o desajustado, você consegue fazer de uma rodada até quantos jogos? São 20 times numa tabela? 18. 18. 18. 18 times, 9 jogos por rodada. 9. Quantas apostas você consegue fazer por rodada? Quantos jogos você consegue encontrar valor ali no japonês? Por divisão, J1 faz 4. Máximo 5. Menos da metade, né? É, na metade. Máximo 5, é. E assim, eu me considero agressivo até. Sim. Porque tem muita apostadora aí, mas eu acho que faz uma. Não é. Eu me considero agressivo. Sim. Dentro do mercado asiático. E quando a gente vai pro ao vivo, por exemplo, como é que você faz apostas ao vivo? Eu não. Não? Não. Só pra jogo? Não, só pra jogo. Bacana. Só pra jogo. Porque eu entendi o tipo de cliente que eu tenho. Sim. Por mais que eu... Ah, se você vai fazer ao vivo de madrugada, o cara tá dormindo, né? E assim, é. E isso eu acho... Temos várias provas aí, de pessoa vendendo green, mil unidades no ano, mandando tip pra ninguém, né? Tipo, você tá aqui, por exemplo, aqui. Dá um exemplo. Eu sigo você, Sérgio. Aí eu tô aqui, sei lá, mano. Tô no banheiro. Fazer o número dois. Aí eu não sabia. Aí tá tendo um jogo. E eu não sabia. Do nada. Chega a notificação que, ó, aposta. Aí o cara manda lá, ó. Atentos. Porra, essa é a mesma coisa de madrugada. Se eu pegar e vender um serviço pra pessoas de madrugada, quem vai seguir? Quantas pessoas vão seguir? Aí eu vou planilhar isso? Não vou planilhar. Tipo, pô... Aí quando eu percebi que, pô, não tava... Eu fiquei aqui, acho que eu... Tipo, sei lá, dois meses, eu acho. E não era VIP, tá? Era o Free. Mandando e planilhando essas entradas. Falei, é só eu tô pegando, velho. Aí tipo assim, de cem pessoas que tá me acompanhando no Telegram, cinco pegam, eu não vou planilhar isso. Uma boa, cara. Poucas pessoas fazem isso, né? Ah, é ridículo. É porque dentro das rapazes esportivas tem muito pouca ética, né? Muito pouca ética. Tem muitas coisinhas. Eu tô até tomando cuidado aqui pra não ficar falando. Porque assim, ó. Eu repito, repito. Primeiro podcast, tô bebendo aqui, tá bom. Então é bem complicado, assim. E tem muita coisa pra falar aqui. Eu sentei aqui e aí você fica, ó. Tem tanta coisa pra falar. Não, com certeza. Que a gente fica meio... E eu tenho que olhar pra aquela câmera direta do Antônio, né? E nunca dá pra falar tudo também, né? E sobre o seu de... Aproxima mais o microfone, Natan. Boa. Sobre você... Você até fez uma pesquisa perguntando pro pessoal se eles gostavam, né? De receber tips no Ao Vivo. Tá bom o microfone? Tá bom? Melhorou? Melhorou. Ah, mais, mais. Agora tu mais. Boa, boa, boa. Cara, o negócio tava aqui. Eu também lutei pra... Eu também lutei pra conseguir. Mas é isso mesmo. E aí você fez até uma pesquisa perguntando, né? Se o seu pessoal tava pegando... Sim, sim, sim. Na verdade, eu sempre fiz pesquisas. Porque hoje, Sérgio, depois você pode voltar no assunto. Porque eu sempre te corto e falo de outra coisa, né? Não, não estamos fluindo aqui. É, mas é... Antes, eu... Pô, o meu principal objetivo da minha vida... As pessoas acham que eu sumi do Instagram porque eu tô passando mal, porque eu morri, porque eu desapareci, porque eu não sou bom. As pessoas imaginam isso, né? Só que eu tô vivendo o melhor ano da minha vida, como dentro das após-esportivas, cara. Tanto que eu consegui conquistar e plantar lá atrás. Esse ano é o meu melhor ano da minha vida, como nas após-esportivas. Ninguém sabe disso porque eu não falo, entendeu? Se eu trouxesse pras pessoas, as pessoas iam saber. Só que eu não preciso, né? As pessoas que estão ao meu lado, igual o Nathan, as pessoas que sempre vivem trabalhando ali, as coisas que acontecem, a evolução que eu tenho da empresa que eu trabalho hoje, que pode ser outras coisas depois, é maravilhosa, cara. Então, foi uma opção, por exemplo, sumi ali da rede social. Por quê? Eu quis ser um tipster, eu fui um tipster. Quando eu entendi que o que eu tô fazendo aqui tá me trazendo mais coisas gratificantes, mais evolução e mais também dinheiro, a gente não pode ser hipócrita e não falar de dinheiro, eu falei, pô, eu vou focar aqui e tá dando muito bom, sabe? Claro, meu serviço continua, eu não deixei meu serviço de lado, tá ó, não é por isso que eu tô negativo esse ano. Inclusive, você expandiu o seu serviço, né? Colocou outras pessoas pra trabalhar com você. Era pra tá mais ativo? Era. Digo assim, ativo de vendas, ativo de aparecer. Só que a gente não faz porque, porra, não é uma coisa que a gente necessita. É uma coisa que tem muito tipster que quer aparecer, né? E ele deve aparecer. Ele deve aparecer. Mas tem muito tipster que quer aparecer e quer fazer graça e quer vender mais e não tem ali o poder de vender mais e começa a exagerar e começa a vender mentira, enfim. E, pô, eu tô ali no passivo. Tô ali, tô com o meu serviço, tô feliz. Meus clientes antigos, pô, eu tenho cliente desde 2000, pô, desde o gratuito. Tem cliente que me pagam hoje e tal. E é assim que funciona. Aí, tem o outro lado que eu tô seguindo agora e que eu nunca imaginei que eu ia seguir, cara. Que é o outro lado das apostas. É o de dentro ali. É um bagulho louco. Os bastidores. É, negócio da hora do caralho. Que, porra, traz dinheiro. Quando você é bom, traz dinheiro. Quando você vive ali. Eu tô vivendo um momento muito feliz, assim, dentro da empresa que eu trabalho, que eu aposto de valor. Pô, quando eu comecei, jamais, pra começar, jamais eu imaginei que ia trabalhar nela, né? Sim. Por isso que eu falo, desde o início da conversa, eu falei, história de jogador. De jogador. É. Eu nem continuei, na verdade, naquela hora, mas é isso, né? Eu acho que, enfim. Não, mas é uma coisa que eu sempre falo também, é justamente isso, cara. Você, às vezes, faz coisa nos bastidores que te poupam muito tempo, né? E faz monetizar legal. Então, não precisa estar a todo tempo ali aparecendo. Você teve uma época que foi morar em Balneário Camboriú, não foi? Foi. É, como foi essa virada aí? Não, e a teatra era não isso. O cara foi morar em Balneário Camboriú, sabe que ele viu que não pôde, né? Ele já vazou isso aí. Foi? Ele, assim, não conseguiu, aguentou, não aguentou parte de finanças, ele voltou. Só que mal sabem que lá em Balneário Camboriú, tipo, eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava aqui, cara. Tá ligado? Tipo, eu não preciso falar isso pras pessoas. Tá ligado? Tô falando aqui porque eu vou falar agora, foda-se. Mas, enfim, eu não preciso falar, cara. E as pessoas, tipo assim, voltou pra São Paulo, vazou isso, tipo, e eu não... Foda-se. Não, não pode ligar pra tudo que falo, porque sempre vão falar da sua vida, né? Mas aí tá lascado, né? Você sabe. Até você já sabe também, né? Não, com certeza. Enfim, mas eu fui morar em Balneário, certo? Foi uma experiência muito foda, velho. Porque eu não gosto muito de morar em São Paulo. Vou deixar isso bem claro. Eu não gosto muito de morar em São Paulo. E aí meu sonho era sempre de morar fora do país, né? Só que eu falei, ah, não vou agora não. Não é a minha hora, né? Não é a minha hora. Acho que talvez um dia eu vá, mais tarde. Aí eu... Só que eu tinha muito sonho de morar no Sul também. Eu já fui... Eu era zagueiro, né? Eu jogava bola, gente. Até meus 17 anos eu joguei bola e... Foi muito bacana essa... Viajava sempre e tal. Foi nesse ritmo aí. Eu viajava o Brasil. Então aí teve uma vez que eu fiz uma viagem pro Sul. Chama Saudades da cidade. Lá em Santa Helena. Eu amei, cara. Amei. E aí antes disso também fiz uma outra viagem pro Sul. Eu amei o Sul. E resolveu morar lá. Eu quero morar aqui. Aí quando eu vi que eu pude... É assim, poxa, tô gastando dinheiro com cachaça, velho. Eu lembro que você foi passear lá. É. Aí voltou. Não, agora eu vou morar. É, eu fui passear. E aí eu voltei e falei pra Yasmin. Yasmin, pô, a gente já tá bem. A gente não tem conta atrasada. E assim, vivendo de boa, mano. Sim. A gente tava vivendo tranquilo. Uma vida rica, tá, gente? Mas vivendo de boa, mano. Tipo, tranquilo. E tudo que queria comprar, comprava. Tipo, ah, comprar aqui... Sabe? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Você não precisa ter um poste pra ser rico, tá? Você é rico... Quando você tá rico por dentro... Sim, com certeza. Você é feliz. Então, quando eu comecei a perceber que eu tava... Passando muito dinheiro com cachaça... E esse aqui conhece bem, né, Natan? Quando eu percebi, eu falei assim... Porra, mano. Falei... Ah, não é só isso na vida, não, né? Eu vou... Preciso de um propósito. Preciso de um propósito. E aí eu falei... Yasmin, vamos mudar. Depois da viagem de Mauneada. Vamos mudar pra lá? Vamos, vamos. E ela... Ah... Porque nós dois trabalhava em casa. Também trabalhava de home office. Mas vamos! Mas não tem filho. A gente tá de bom. Vamos fazer o que a gente quiser. Vamos pôr, pôr. Aí eu insistindo, insistindo. Ela falou assim... Tá, vai. Aí foi. Aí você viu o aluguelzão. Daquele jeito. Só que dentro do orçamento. Beleza. Aí tá, tá, tá. Aí aconteceu, velho. Aí foi. Eu, cachorro, gato e as minhas. Viveu a experiência lá. Viveu a experiência. Só que aí o que começou a acontecer? Senti falta dos amigos. E da família. Chegou, tipo assim. A gente ia pra praia todo dia. Aí chegou... Passou três meses. Vem inverno. Quatro meses vem inverno lá. Inverno lá, mano. É frio, mano. E aí chegava na sexta. Toda sexta. A gente ia pro mercado. Comprava uma garrafa de vodka. E alguns petisco. E era toda sexta assim. Em casa. Não que a gente não se ama, né? Mas a gente precisava, tipo, ver pessoas. Ver, ver, ver. Tipo, sei lá. Viver. E assim. O povo de Balneário. São lindos e maravilhosos. Só que tem muita gente que vai lá. E não é de lá. Sim. Então não dá pra você, tipo assim. Se tornar amigo de uma pessoa. Vai os patrão lá. Os ricos que tem apartamento lá. E tudo mais. Então é complicado você arrumar amigo. Ou achar alguém, cara. E até porque a gente trabalhava em casa. A gente não tem ninguém pra ter uma conexão. E a gente começou a sentir falta, velho. E a sentir falta, a sentir falta. Foi aí que a gente voltou. A gente voltou. Mas aí já já a gente vai pra Sergipe também um aninho. É, massa. É. Não tem problema. Tipo, a gente é livre pra fazer o que a gente quiser. Mas, pô, foi uma experiência muito top. Até porque eu vou planear umas três vezes por ano. Massa. Eu vou em Maia agora. De novo. Pra viajar. Tem uma pessoa do Aposto de Valor que mora lá, né? É, o Lucas Marger que mora lá. Massa. Mora lá. Mas fala aí, Pet. Apresenta o Natan, né? Que chegou aqui. Cheguei no meio do assunto. O que é que ele faz? Por que é que ele tá aqui? Bom, o Natan, eu já conversei com você. Falei, o Natan vai aparecer porque eu acho que ele merece. O Natan, ele tá se profissionalizando nas apostas. Ele é meu amigo há 12 anos já. Mas, de um tempo pra cá, que a gente começou a se aproximar muito, né? Ele fez o curso do Ildo Pereira, né? No Aposto de Valor. Ele tá fazendo o caminho inverso, né? O Natan. O Natan é muita gente que vem pras apostas, quer trabalhar numa empresa com Aposto de Valor. Ou na Aposto de FC, ou pra você. Enfim, quer muito isso, né? E o Natan tá fazendo o caminho inverso. Ele acabou de fazer o curso, tá ali treinando a La Liga, tá tipo me mandando muito bem. Eu tô meio que dando dicas pra eles diárias ali. Não sobre as apostas, tá? Mas sobre como ele deve ser, como ele deve seguir nisso tudo. E ele entrou na Aposto de Valor porque acabou precisando, né? Dentro da coisa que eu faço ali, acabou precisando de uma pessoa. E eu achei que fosse a pessoa certa e tá detonando lá dentro, velho. Moleque tá, ó. Eu nem gosto de falar em voz alta porque na minha cabeça faz sentido. Mas se eu falo, parece que é mentira. Então eu nem falo disso. É, acho que é mentira. Até igual eu acho, né? Quando eu falo que é de jogador, é de jogador mesmo. Parece que eu jogo no... Sabe quando você começa ali no comercial de Ribeirão Preto, você tá no Barça até hoje. E fala assim, caralho, eu tô trabalhando na Aposta de Valor, velho. Eu dou muito valor pra isso. O valor que eu dou pra isso é se eu acordo, eu falo assim, caralho. Claro que hoje não é todo dia, né? Mas você... Até porque eu ia estar mentindo. Mas, pô, tem vez que você fala. Meu Deus, velho. Tipo assim, o Danilo Pereira fala comigo todo dia. Tá ligado? O Danilo Pereira fala comigo todo dia. E quando você perde isso, é porque não é, não foi especial. E foi especial na nossa vida. É especial. E eu nunca vou perder isso. Não tem como, cara. Eu fico maravilhado. Então é foda. E ele tá lá, tá crescendo. Depois você deixa o seu Instagram aí, o Natan. Eu ia falar Nine, ó. Mas é Tipster Nine, é Tipster Nine. E assim, pô, tá mandando bem. Não faz parte do meu time ainda, mas, né, tô esperando. Vamos ver como que vai ser. Mas é mais uma pessoa aí que vai vir pra agregar, sem dúvida alguma, com bons conteúdos e com ética no nosso cenário. E, Natan, suas apostas em La Liga, como é que você faz? Você aposta em quê? Pra jogo? Ao vivo? O que é que você procura? Handicap asiático também? Eu tô esquecendo de olhar pra lá. Olha lá. É importante. Não, eu esqueço, pô. O pessoal vai ficar puto comigo, né? Não, não tem nada, não. É, o... A maioria, sei lá, 90% das minhas apostas é pré-jogo. Sempre pré-jogo. E... Handicap asiático, over e under. São esses mercados que eu tô mais me aprofundando, né? E o Pet, que é o Yoda da minha vida, tipo, é o mentor. Ele que vai me... Vai fazendo os ajustes. Direcionando. Eu converso muito com ele sobre os mercados, sobre tudo. Então, eu vou seguindo mais ou menos os passos que ele trilhou aí, tipo... Já um cara que tá... Eu não tô há quatro anos nas apostas, né? Igual todo mundo fala. E ele... E ele sempre vem me ajudando, né? E eu sempre vou perguntando, mano, e esse mercado aqui? Aí ele me fala, e esse aqui é outro? Então, handicap é algo que eu... Você olha à primeira vista, handicap, você fala, isso aí não... Eu dei um caminho pra ele, Sérgio, tipo assim... A gente sabe que a gente vai encontrar o valor, os ajustes ali no mercado asiático, ou a gente quer pôr em gols. Não tem outra coisa. Também só tem isso, né? Só tem isso. A gente... Às vezes, um mercado secundário que a gente vai pegar... Gol dos times, né? É, gol dos times também é uma coisa que eu não faço. Sim. Mas é uma alternativa, né? E também tem uma Basmarco, que é um mercado secundário, mas tem liquidez. Dá pra fazer, né? Sim. Mas, enfim, o Natan está seguindo isso e está muito bem. O cara está com ré de quanto? Está muito bem. Eu falo pra ele que ele precisa pegar um bad one. Ele precisa começar ruim. É. Porque começar bom, né? É, começar bem é ruim, mano. Mas é, é só nas fases ruins que nós evoluímos mais, né? Que aprendemos. Pode sim. E aí, cara, eu queria... Tem quanto tempo de aposta? Ixi, eu comecei... Na La Liga eu comecei esse ano. Foi em fevereiro mesmo que eu comecei a planilhar. Mas contato com aposta foi o primeiro, assim, foi em 2019, por exemplo. Conversando com o Pet. Eu não lembro, mas eu ganhei uma banca de uma casa com ele. Ele já estava voando aí em tudo. Eu acho que como influenciador foi meu auge ali. Que eu estava ligando muito mais para as mídias sociais do que qualquer outra coisa. E foi nesse ano que foi meu primeiro contato, assim, de... Ele ganhou uma banquinha com ele e falou, ó, vou apostar. E essa de R$50 foi virando, fazendo as múltiplas, né? Aquela loucura. E eu, caramba, esse negócio é brabo. E foi o ano que o Flamengo estava voando. E eu, como jogador de cartola, né? Acompanhando e colocando dinheiro ali na banquinha que eu tinha ganho. Aí passou 2019, achei um negócio legal, mas sem estudar, sem nada. Começou 2020, era a época do Paulistão. Eu acho que foi 2020. Teve Mirassol e São Paulo. Eu olhei lá uma odd de 10 lá, 9 e pouco. Falei, ué, isso aqui eu vou... Coloquei R$100. Quando bateu, foi 3x2 para o Mirassol. Eu chamei esse cara no Instagram e falei, ó, esse negócio é real mesmo? Tipo, assim, se eu for sacar isso, como é que é? Aí ele falou, ó, não é isso aí que você está fazendo, mas é real. Não é assim. Não se iluda. Você teve... Foi isso. Eu fiquei um ano fazendo lá minhas loucuras lá e... Aí quando eu chamei ele falou, ó, é parecido com isso, mas não é isso. E... E aí foi daí de 2020 para 2021. Ah, tá embaçando a câmera. Ah! Tá? Tá. Foi mal, foi mal, galera que está acompanhando aí. Mas fala aí, começo de 2021. Aí foi daí que a gente começou a se aproximar mais e ele falou, ó, vou te passar um canal de uma galera, vai estudando. Não é isso que você está fazendo, é um outro caminho, tipo, vai vendo. Aí foi que eu fui vendo vídeo, estudando, buscando artigo. E até que no final de 2021, ele me deu um presente, que acho que foi a... Aí foi a virada de chave da minha vida, que foi o curso do Danilo Pereira. Nossa. Que foi algo que, assim, não só dentro das após-esportivas, tipo, vida. Na vida, assim, foi algo que... A gente sempre fala vida, né, velho? Porque no curso ele não traz só o que a gente deve fazer ou o que a gente deve aprender. Traz muita coisa de vida também. E quando ele me passou os canais, assim, para eu assistir, tinha a do Danilo Pereira, né? Eu fazendo minhas múltiplas, eu falei, vamos ver. Vi um vídeo do Danilo, eu falei, nossa, esse cara não está falando nada com nada. Vou fazer o meu aqui. Comecei a perder, 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 perder. Eu falei, acho que eu vou dar uma atenção no que o Pet está fazendo. Porque ele já estava vivendo, tipo, uma fase da hora da vida dele. Sim. É, muita gente que me conheceu, Sérgio, quando eu não apostava, eu era muito quebrado, né, mano? Eu não tinha nada, não tinha nada. Eu saia para beber, não tinha dinheiro para beber. E aí muita gente acompanhou o meu crescimento, né? O Natan foi um deles, né? Então, eu não falava para ninguém. Eles me viam. Aí, tipo, eles no Instagram, aí tem aquelas pessoas, aqueles amigos que você acha que é amigo, que fica falando mal, fica zoando e tal. Enfim, cortei essas amizades. E aí ele acompanhou a minha evolução. E muita gente acompanhou. E aí deu bom. E eu acho que talvez ele se espelha muito nisso também, né? Sim, sim. Porque eu cheguei para ele e falei, isso daí é real, eu quero que você seja sincero. Porque é algo, parece que é absurdo isso. Aí ele falou, ó, não é isso, mas eu te mostro aqui, vem comigo. E aí ele foi me mostrando, me mostrando. Porque hoje é muito manchado, né, Sérgio? Para você que está assistindo, é muito manchado. Se você chega no canal do Sérgio, você vai ver coisas só ética e coerente. Mas o ser humano, ele tem um grande problema. Ele quer ver ilusões. Ele quer ver, pegar ali a pessoa que anda de Porsche, de Ferrari e pode até andar, cara. Foda-se. Desde que traga algo correto. Traga um sonho que dá para ser feito. Que não brinque com o sonho das pessoas. E aí dá para fazer isso. Dá para fazer isso, mas que seja coerente. Mas muita gente que faz isso hoje, que está ali aparecendo, cara, eu estou sendo sincero, não traz aquela realidade para a pessoa que está passando ar puros ali, que não tem dinheiro para fazer. E elas brincam com... Simplesmente, talvez elas saibam que elas brincam. Só que continuam fazendo. Isso é muito complicado, velho. É muito complicado. Pô, é muito difícil você... Pô, eu penso muito nisso. Tipo assim, pô, eu não tinha dinheiro quando eu comecei. E quando eu fui para o lado certo, isso me trouxe muita coisa boa para a vida. Mas quando a pessoa não tem dinheiro, está ali fodida, está ali sem nada para fazer, e ela começa a se apoiar num ídolo, que a pessoa, quando ela está mal, ela começa a ver um ídolo ali, e ela diz, pô, eu quero ser igual a ele. Sim, sim. Eu vou ser igual a ele. E quando ela começa a tentar fazer as mesmas coisas que esse cara faz, ela não vai conseguir. Não. Ela não vai conseguir. Às vezes a realidade dos caras já é outra, né? É outra. E o dinheiro que ele ganha com a aposta é uma coisa. Sim. As coisas por fora, tudo que ele vende gera a qualidade de vida que ele tem. Exatamente. E hoje, por exemplo, o meu serviço de tips, eu ia acabar com o meu serviço de tips esse ano. Eu ia postar só para mim, cara. Porque, eu falei assim, pô, eu vou focar 100% nisso aqui. Só que não me deixaram terminar com ele. Eu tenho clientes, igual eu te falei, que, pô, está comigo ali desde o gratuito. E assim, pô, o que que custa, né? Eu pegar e mandar as tips ali, os caras gostam e tudo mais. Eu vou continuar. Mas só que eu não vendo ele. Você é uma pessoa que sabe, eu não apareço mais no Instagram. É o motivo que eu sumi. Eu sumi porque eu quero, pô. Eu não tenho mais paciência, pelo menos agora, para ficar aparecendo ali, vendendo coisas. E eu fui para outro caminho. Sim. E quem faz isso, pô, é batalhador, desde que faça corretamente, né? Tem que aparecer, tem que divulgar. Mas hoje eu escolhi outro caminho. E não é porque eu escolhi esse caminho que eu quebrei, que as pessoas logo deduzem isso, né? Que eu não sou mais ninguém, que eu não sou nada. Não, eu só optei por outro caminho, entendeu? E quais são os seus projetos para o futuro, Petro? O que é que você tem em mente? Tem alguma coisa nova que você quer lançar? Como é que está? É engraçado. É engraçado. Esse projeto, para mim, não tem nada em mente. Para mim, não tem. Mas para a empresa que eu trabalho, eu tenho muitas ideias. E sempre estou trazendo essas ideias para dentro da empresa. Hoje eu dei totalmente meu coração profissional para a empresa. Sim. Isso é um reflexo do quanto você tem satisfação. Satisfação. Pô, a felicidade de trabalhar na aposta de valor. E o que a empresa gera também para você, né? Isso é uma coisa surreal, cara. Eu até amei topo aqui. Sério. Porque assim, eu sou muito feliz lá dentro. Eu trabalho com o meu ídolo. Sim. Trabalhar com o ídolo, eu não... Pensa. Olha essa frase. Trabalhar com o ídolo, velho. É muito foda. Então, tipo assim, é real isso. E quando eu penso que é real, eu quero entregar mais, sabe? E faz três anos que eu estou lá. Três anos que eu estou lá. Falaram que... Falaram para mim uma vez que eu estava lá fazia três, quatro meses. Falaram assim, pô, você sabe, né? Isso aí vai acabar. Isso aí você vai sair daqui... Daqui um mês você sai e você vai ficar aí... Você vai se fuder, tá? Eu não. Não vou não. Já faz três anos. E quando você chegou lá, né? Você expressou muita gratidão nas redes sociais e tudo mais. Sim. E a pessoa chegar com uma mensagem dessa é um pouco cruel. Não foi mensagem não, foi pessoal. Foi? Foi pessoal. Foi pessoal. E eu falei, você está enganado. Está enganado. Enfim. Mas hoje eu dou minha vida profissional para isso porque eu sei que vai ser uma coisa... Já é uma coisa muito foda e vai ser muito mais. Você mesmo, Sérgio, você tem muita experiência já no mercado das apostas. Você sabe que o Brasil, comparado ao que... Quando você começou. Quando eu comecei lá atrás, comparado a hoje... Não estou falando de tips, não estou falando de apostador não. Estou falando do business, das empresas, do que está acontecendo. E eu estou focado nisso. Entendeu? Quando eu comecei a ser manager das afiliadas do Aposta de Valor e eu peguei e fui designado a trabalhar com isso, diretamente com todas elas, eu não sabia de nada. Sim. Fiquei com medo, aceitei. Porque eu fazia outra coisa ainda no Aposta de Valor. Aí eu fui convidado para fazer isso e aceitei. Aprendi muito e tal. Fui muito bem. Muito bem. E a partir do momento que você escolhe esse outro caminho, você começa a entender de outras coisas. Você começa a entender sobre como funciona tudo. Sobre como que a casa vem, o que precisa. Como que funciona uma parceria, como funciona um contrato. Então, eu mergulhei de cabeça nisso. E quando eu vi crescimento para mim e vi crescimento dentro da empresa e vi que eu estava ajudando a empresa a crescer também, porra, isso é muito foda. Então, é isso. Acho que daqui a um tempo vai ser muito igual Londres. Está ligado? Porque as pessoas talvez nem saibam disso. Mas tem telemarketing de aposta, cara. Está ligado? Simplesmente, tipo, tem lugares físicos na Europa que a pessoa vai lá e igual você foi CET por Acabo. Sei lá, NET. Sim. TV por Acabo é foda, né? Mas é a mesma coisa. Você vai ligar para a sua casa e falar assim, você quer apostar no Corinthians? No que... Olha o Itutubete. No que eu falo para você apostar no Corinthians? Não, o Itutubete? Isso é muito foda. Você faz a pessoa conhecer o Itutubete e apostar no Corinthians. Enfim, isso vai acontecer no Brasil. Já tem call center de casa e de apostas no Brasil que ligam para oferecer... Já está tendo, já? Já está tendo. Já onde? Eu fui no escritório de uma casa e de apostas agora, da Betwinner. Ah, Betwinner. Ali na Avenida Paulista. Já trabalhei com a Betwinner por mês, já. Eles estão lá com o Alexandre Lowe, o Tipster Filipe e os caras têm um call center, cara. Conheço, Lowe. Quando a gente entrou, nós éramos os pilares. Você, principalmente. Porque eu, você é uma pessoa que quando eu entrei, você já estava ali estabilizado e eu ouvi falar assim, caralho, o Sérgio Freitas. Primeira vez que eu falei com você no WhatsApp, não. No Instagram, eu falei, é, me respondeu. E tipo assim, era assim, cara. Só que hoje, e a gente sempre lotou ali, se você sabe muito bem disso, Sérgio, para tentar fazer com que as apostas sejam algo, se fizessem alguma coisa ética para as pessoas. Não, com certeza. E a gente não consegue, cara. A gente perde porque na evolução que vem, essas apostas, envolve várias outras coisas. Blogueiro. Você vai competir com a Miss Mirella? Quem que vão querer... Depende do público, né? Mas quem que você vai querer ouvir num comercial? Exatamente. O Peterson, o Natan, o Sérgio ou a Miss Mirella? Falando. E isso a gente... É uma coisa que a gente tem que lidar. É. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, cara. Porque, tipo assim, uma pessoa já é estabilizada dentro de outra coisa. Mas se ela falar alguma coisa, ela vai ser mais importante. Mas não é nossa culpa. É culpa de quem quer sonhar. É culpa de quem quer alcançar alguma coisa inatingível sem trabalhar. Sem querer estudar. É uma propaganda que não explica direito o real funcionamento da coisa. E do outro lado, uma pessoa que demonstra uma inocência muito grande e aceita essas promessas, né? Exatamente. E tudo isso acaba levando a comunidade pra esse caminho que lá atrás era pouco, era menos. É. E agora cada vez maior. E a gente imagina que a gente, tipo, fazendo uma coisa da hora, a gente ia trazer pras pessoas. Só que a gente mal imagina que o crescimento e... É, mano... Hoje é meio que quase impossível a gente pegar... É claro, tem pessoas que vão querer ouvir a gente, né? Mas eu falo que quem chega e quem tem o primeiro impacto sobre as apostas esportivas vai falar assim... Nossa, que merda! Porque vai aprender com a pessoa errada. Vai ouvir da pessoa errada. Entendeu? Pô, podcast agora, tô falando bem, então, ó, tô até olhando ali, tem que durar mais uma hora. Tem que durar mais uma hora agora, hein? Já pensou? Nossa! Aí eu vou ter que trazer você em outra oportunidade, cara. Eu comecei mó nervosão. Não, mas só Spaten. Agora você leva ele lá pra Aracaju. Não, mas eu vou fazer Aracaju também. Não, então tá marcado. Tá marcado. Eu vou pra Aracaju em junho, então. É, tá chegando aqui nosso horário, viu? A gente começa a conversar, conversar o papo flui e o tempo passa rápido. Pô, mas é engraçado, né? É engraçado, né? Tipo assim, eu comecei um pouco nervoso. Mas isso é todo mundo, até eu, cara. Porque, tipo assim, você vem pra uma sala estranha, aí, tipo, aí você tem que olhar pra lá. Aí eu comecei meio tal, tal, tal. Mas quando começa a conversar e começa a acostumar com tudo, até com o nosso gerente ali de câmera, sei lá o que que ele é. O operador de mesa, né? É, o operador de mesa. Se torna uma coisa muito gostosa, cara. É muito bom. Não, com certeza. E isso vicia, viu? Fazer podcast vicia. Vicia, você tá gostando, né? Tô, tô gostando mais. Mas esse já é o décimo quinto, né? Que eu faço e eu já participei de outros. Então, mesmo gravando 15, mesmo participando de outros, eu também fico nervoso no início. Ah, claro. E aí a gente vai se soltando com o tempo. Mas é muito gratificante saber que eu fiz o primeiro com você. Porque você sabe que você foi um cara que... Você é um dos principais influenciadores do Brasil, sem dúvida alguma. E eu tava até contando a sua história pro Natan. O Natan te acompanhava sempre também. E eu tava contando a sua história. Como a gente se aproximou muito há anos atrás, você foi em casa e tal. Eu falei, o Sérgio Freitas, ele é uma pessoa... Pra mim, é uma das pessoas mais vitoriosas dentro desse ramo, pra mim. Eu mudei minha realidade, né? É foda. Você mudou a sua realidade. Exatamente. Então, assim, é possível. Mas o cara tem que ralar bastante, cara. Tem que superar muita coisa. Exatamente. Ouvir muita crítica, superar as dificuldades. Preconceito. Também. Então, assim, tem que se dedicar, né? Pra que isso possa acontecer. Exatamente. Mas, Pat, pra gente chegar ao nosso fim aqui do podcast, eu gosto de fazer um bate-bola com o pessoal, fazer algumas perguntas rápidas. E no sentido, por exemplo... Você não sabia, não. No sentido de que, por exemplo, você já trabalhou com Série A e Série B, né? Você torce pro São Paulo, eu sei. Mas hoje, quem você acredita que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo não trabalhando profissionalmente, mas também com um viés ali que você já fez, o Brasileirão e como torcedor. Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras foi campeão paulista, né? Palmeiras. Beleza. Japonês. Japonês? Japonês? É. Cavazaki de novo. Segunda divisão. Segunda divisão, Jibiliota. Não, desculpa. Jibiliota não. O Jibiliota subiu. Olha a minha vida, gente. Já foi no ano passado. Eu tô vivendo em 2021. Não, mas pra mim o campeão do japonês, cara, deixa eu pensar aqui, que lá é muito equilibrado, tá? É meio complicado, mas acho que vai ser o Yokohama FC. É. Beleza. Vai ser, vai ser. Isso na primeira divisão? Na segunda. Na segunda. É que tem dois Yokohama. O Marinos na primeira e o Yokohama FC na segunda. Você falou o Yokohama, pra mim é um time grande, né? Olha aí o Jibiliota do nada aqui, aí vamos falar. Filho da puta não sabe de nada. Não, foi, foi, foi... Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo? Aí é boa. Aí é boa, né? Aí é boa. Cara, eu vou jogar aqui na mesa a França de novo, bicampeão. E o Brasil? O Brasil cai na semi. Semi? Pra quem? Quem pode derrubar o Brasil? Eu não lembro o lado, velho. Eu não lembro o lado. Não, mas em relação a isso. Mas times que podem... Times que podem derrubar o Brasil. Além da França, é. Bom, a gente é pato da França, né? Sim. A gente é a preguiça da França. A própria França pode derrubar o Brasil. Eu acho que a gente cai com a Alemanha. Infelizmente a gente vai se sofrer um pacto ali. E Portugal eu acho que é uma das melhores seleções que existe hoje, só que não tá bem preparada. Mas a França também na última Copa tinha umas melhores seleções e não tava bem preparada. Durante a Copa que foi evoluindo. A geração de Portugal é muito boa, né? Exato. Tem o Cristiano Ronaldo ali pra acomodar. É muito boa. Só que não tá trazendo nada de bom, assim, de futebol. Mas eu acho que assim, a Inglaterra pra mim é muito forte. A Inglaterra é muito forte nessa Copa. Então o que pode der o Brasil é a Inglaterra, a França e a Alemanha. Beleza. Nathan, espanhol, quem é que leva? Ah, já levou, né? Não, esse ele tá falando ano que vem, né? Ano que vem? Ano que vem? Sim. Por mais que Barcelona de coração. É o Barça, caralho. Nem falar de Real Madrid, não. Eu acho que vai ser Real de novo. Real. O Barcelona vai contratar muito aí. Reconstrução. Vai esse ano aqui de novo, da mesma maneira, adaptando, mas acho que é Real de novo. Beleza. E você que acompanhou o espanhol, Bezema é a melhor do mundo? Bezema é a melhor do mundo. Sem dúvida. Eu nem acompanho e nem sei. Claro, o cara tá voando demais. O cara pegou e fez um pacto com alguém que... Mas assim, o Bezema, a gente tem que entender que o Bezema sempre foi um puta de jogador. Só que o Ronaldo, o Luciano, o foscoou muito ele. Ele deixava muito, é. E o que acontece também é a mídia, né? O que acontece? O mundo inteiro é muito midiático. Então, o Bezema teve muitos problemas, extracão, de chantagear. Por culpa dele. Pessoalmente, se a gente for considerar o Bezema, pelo que a gente sabe, ele é um pessoal ridícula, né? Mas é aí, tipo, isso foi um pouco apagado. O Ronaldo saiu e ele continua fazendo o que ele sabe fazer, mas muito mais ainda. E hoje ele é referência no time, né? Hoje ele é referência no mundo. É a principal. O Bezema não joga. O Bezema pra mim hoje... O que o Bezema tá fazendo pra mim hoje, ele tem que ser reverência na história. Ele tá... Com tudo que ele já fez. O Bezema, se eu não me engano, ele chegou a 42 gols. Cara, o Bezema, ele tá... Do jeito que ele joga, cara. Ele pega o time, ele arranca tudo do time, ele traz pra ele e ajuda o time. É. E o cara chuta de canela e a bola entra no gol também. É foda, cara. É uma fase impressionante. E assim, se a gente for colocar na história o que ele já fez e respeitar tudo, eu acho que o Bezema, porra, é um jogador histórico já. Já é um jogador histórico. Ele joga no Real Madrid. Ele não joga no... Ele não joga no... Sei lá, no Betis. Não, o cara é foda. Não, ele é foda no Real Madrid. Faz tempo. Faz muito tempo. Mas só que tinha o Ronaldo. E aí tem a história extra-campo. Ninguém vai. Aí tem a França. Dois anos sem jogar na seleção. E mesmo assim, ele tá sendo foda. Imagina se ele fosse uma pessoa, tipo, boa. Não, não que ele seja ruim. Desculpa, Bezema. Se você assistir esse podcast, não fique... Me convida pra ir pra zoar. Mas, Sérgio, eu acho que ele até vai assistir um dia. Tá? Vai. Que você vai ser mundial. O Pitbull vai levar pra ele. É, exatamente. Você sabe disso. É, é isso aí, cara. E agora, pra gente finalizar, uma coisa assim que você pudesse falar pra galera que tá querendo alcançar um objetivo. Porque eu acho que a grande pegada desse podcast foi a gratidão que você teve pelo Danilo, pelo Aposta de Valor e sua realização também de trabalhar na maior empresa hoje das apostas esportivas, né? Em todos os sentidos, de criação de conteúdo e tal, de produtos. Então, eu não vou nem... Porque eu costumo falar assim, cara, o que é que você dá de dica pra galera que tá perdendo nas apostas? Mas, o que você dá de dica pra o cara que quer que o mundo conspire ao seu favor pra que as coisas aconteçam? O que é que você precisa fazer, né? Sim. É isso. Essa é boa pergunta. Primeiro, eu quero falar pro pessoal aqui, olhando pra eles agora, porque eu até peço perdão de não ficar olhando. Eu era virgem, né? Agora que... Primeiro é podcast, então eu vou ter que, né, desculpar. Primeira coisa, pessoal, eu quero pedir desculpa pra vocês, realmente, tipo, talvez não ficar olhando aí pra vocês, que eu sei que vocês é aqui, o Sérgio é aqui, mas enfim, e assim, cara, a resposta que eu vou dar não é nem com as pessoas e não é com o mundo dos apostadores, é contigo mesmo. Sim. É assim, ó, acredite mais nas coisas reais. A partir do momento que a gente acredita em pessoas que tentam trazer um mundo ilusório ou sonhos pra vocês, isso se torna... Você vai gostar. É o que você quer ver. É o que a gente procura, né? Quando a gente vê uma pessoa que anda de Ferrari, anda de Porsche, que é um apartamento fodido e você não tem, a gente se apoia nessas pessoas, né? Mas você tem que entender que tem muito safado nas apostas, e é a maioria, é 95%. E o 95% é todo número aqui, pode ser maior. De coração, é o vivo assim. Eu acho que é isso, entendeu? Se for comparado com o que a gente conhece, eu não tô me fechando na minha bolha. É isso, porra. Então, assim, ó, confiem mais em vocês, acreditem, acreditem mais em vocês no que vocês assistam, no que vocês acreditam em subir de patamar. Porque pra subir de patamar, pra você entender e pra você conseguir ser lucrativo, pra você tentar fazer alguma coisa dentro deste mundo das apostas esportivas, você tem que sofrer. Você tem que sofrer, você tem que chorar. Você tem que dar a sua vida. Quando você faz isso e entende que as apostas não vão te trazer dinheiro a princípio, quando você entra, que aquilo ali não é ganhar 7 mil reais por semana, não é andar de poste no começo, não é fazer nada disso. Você vai entender que tem um caminho. Tem um caminho. Tem um caminho bom. Tem um caminho a ser seguido. E o caminho é muito bom. Porque quando você entende, é só... A prospecção... É muito promissor no Brasil hoje. Ser apostador. É muito promissor você ter respeito, ter um serviço. Você entrar numa empresa. Isso é tudo muito promissor. Quando eu entrei numa posta de valor, tinha 4 pessoas. Hoje tem mais de 30. Entendeu? Então, quando você entende que você tem que esperar e você não acredita nos caras que querem vender algo que eu já falei, você vai ser feliz. E você vai conseguir achar um rumo ali pra sua vida. Então, é essa a dica que eu dou. Esqueçam os caras que só pensam neles. E pensam mais em você. Quando você pensam mais em você e acham mais dificuldade pra fazer alguma coisa, você vai ser mais feliz. E você vai encontrar um caminho coerente e correto. É só um parênteses. Exatamente. Um parênteses que falou. Eu acho que é muito difícil competir com esses caras. É muito difícil. É muito difícil competir com alguém que vende algo. Quando ele consegue um poderio maior e vende isso. Porque as pessoas gostam de seguir isso. As pessoas curtem isso. As pessoas não curtem o que eu tô falando. Mas quando a gente abre o olho e vê que depois não deu certo, aí a gente vai lembrar. Então, param com isso e rumam às coisas corretas. As coisas que existem. As coisas que você vai sofrendo não é fácil. Então, é isso. Show de bola. Você ia completar com alguma coisa? Eu acho bem importante essa parte. Uma parte que o Pet me ensinou muito é estudar. Tipo, você quer se aprofundar em algo, você quer entender e estuda. Exatamente. E não adianta você ficar vendo o padrão que as outras pessoas vivem e amanhã você vai acordar e vai estar nesse padrão. Não. Você tá aqui hoje porque você estudou muito. Você teve sua caminhada. O Pet tá aqui. Danilo. Você pega todo mundo que é referência? O que o cara fez? Estudou. Estudou demais. Tem um texto que mostra minhas conquistas pras pessoas. Exatamente. Se você estuda, você evolui. Eu acredito muito nisso na parte do estudo. E é algo que ele me mostrou que foi aí que eu comecei. Falei, não, eu vou acreditar nisso aí. Vamos ver. E hoje, você é louco. E eu nem falo em voz alta de novo porque eu acho que é mentira. Mas é isso. Eu acho que o Sérgio só tá aqui porque ele acredita na mesma coisa. E o que o Sérgio fez foi um dos pioneiros. Ele foi a base de muita coisa. De muita gente. Quando eu entrei nas apostas, eu já tava. Quando eu olhava pro Sérgio, eu acreditava nele. Você vê isso aí, né? Eu via ele. Eu via a honestidade. Eu via algo diferente. E ele tá aqui fazendo o mais difícil. Que é vender algo certo pras pessoas. Não tava vendendo errado. Entendeu? Então isso é muito foda. É muito foda. Você conseguir pessoas que acreditam no seu trabalho vendendo de maneira correta é foda. É fácil quando você vende mentira. Porque as pessoas querem ser enganadas. As pessoas querem entender o errado. As pessoas querem ver luxo. E as pessoas querem imaginar o que elas nunca vão ser se não estudar e sofrer e batalhar. E trabalhar. Verdade. Então com toda essa filosofia, todos esses pensamentos profundos, né? Chegamos ao fim do nosso PodBet número 15 aqui com o Tipster Pet. Quero agradecer todo mundo que acompanhou até o final esse podcast. Em breve poderemos voltar mais uma vez aqui. Em junho. Em Aracaju. Gravando lá. E as redes sociais do Pet vai estar aqui na descrição. Natan, se ele criar conteúdo também, já vou colocar também. As redes sociais dos dois. Nem precisa colocar mesmo. Coloca do Natan. Pra que vocês possam acompanhar melhor ele. Agradecer meus patrocinadores. Um 8Bet e Upcoming Online também. E é isso. Até o próximo PodBet. Muito obrigado.